Olá, doçurinhas e doçurinhos! Você já pensou em fazer um bolo de laranja usando a fruta inteira? Pois é! Na receita de hoje, eu vou te ensinar a fazer um bolo usando a laranja com a casca e tudo, sem gerar desperdício nenhum. Além disso, é um bolo que fica muito, muito fofinho e que perfuma a casa inteira. Vamos lá? Ela a vontade de comer um doce... Para de ir, você tá rindo! Hum, o melhor bolo do mundo! Lave bem a laranja, corte em quatro pedaços, retire a parte branca, que é o que deixa a fruta amarga, retire também as sementes, deixe a casca e reserve. Em uma outra tigela, você vai despejar toda a farinha. No liquidificador, bata a laranja, o óleo, os ovos e o açúcar. Depois dessa mistura toda batida, você vai despejar onde está a farinha e misturar tudo com o fouet. Música Música Back in the days when I was young For me Paris was just a song Straight slides were shining in my head Why don't you come here and see for yourself Fashion and beauty everywhere A place for romantic love affairs Even if for me it's just a dream The place isn't what it seems Paris is singing, I'm just happiness Before I got there my life was just a mess Now I can call Paris my own Living the dream I've always known Right in the middle of this town Don't you wish you could turn around Por fim, acrescente o fermento e misture com uma espátula apenas o suficiente para que tudo se incorpore. Depois, despeje a massa do bolo numa assadeira untada e enfarinhada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Música Enquanto o bolo assa, me conta aqui nos comentários se você já conhecia alguma receita em que a gente usa a fruta inteira. E olha, eu vou te contar um segredinho, quando eu mostrei essa receita para minha avó, ela não acreditava que seria possível fazer um bolo gostoso e fofinho usando a laranja inteira. Mas não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe seu joinha. Ah, não se esqueça, sempre para desenformar um bolo, espere ele estar de morno para frio para só então virar a assadeira. Música 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 Música